Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro segue em silêncio absoluto, sem reconhecer o resultado das eleições de domingo. Ele não se pronunciou durante toda a segunda-feira e até o momento não fez nenhum pronunciamento e também não colocou nada nas redes sociais. Apenas um dos filhos dele colocou que estaria sempre ao lado do pai para o que der e vier. O PT não espera uma transição tranquila, até fala em risco de sabotagem. Ontem, a presidente do partido ligou para o ministro Ciro Nogueira, falando inclusive que espera uma transição tranquila, dando início inclusive a esse trabalho. E com o fim do mandato de 31 de dezembro, Bolsonaro deve responder agora também as investigações do Tribunal Superior Eleitoral que podem levar à perda dos direitos políticos.